Bom dia, doutor Douglas. Bom dia, cheque. Bom dia, telespectador. Vai ao ar pela primeira vez o Bom Dia Espírito Santo. E hoje aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo, doutor Henrique Brandão Cavalcante, presidente da Ciderbras, e doutor Arthur Carlos Gerrard Santos, presidente da Companhia Siderúrgica de Tubarão. A CST aquece a economia do Estado ao acender o seu primeiro alto forno. Os prefeitos do Espírito Santo se reúnem para organizar a Marcha Brasília pela reforma tributária. E estudantes invadem e destroem a sede da Seita Mundo em Vitória. Acontece o evento Espírito Santo Século XXI, que reúne importantes personalidades em busca do crescimento do nosso Estado. Esta é a primeira reunião do projeto, que é uma contribuição da Rede Gazeta de Comunicações ao futuro do Espírito Santo. Sempre ao lado da cultura e do lazer, a TV Gazeta mostra o clássico e o popular, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Altamiro Carrilho. TV Gazeta, há 30 anos, a gente só tem olhos pra você.